Olá, meu nome é Gustavo e estarei aqui apresentando o trabalho sobre a pesquisa da questão fisico-química da polpa de Goiaba em Natura, comercializada em Belém do Pará. Este na imagem sou eu e começarei falando sobre os nossos autores, sendo eu Gustavo Campos de Lima e Lázaro Lima Pantoljaneto, e os contribuidores, além do orientador do trabalho Antônio Luiz Santos Silva. Então, iniciarei falando sobre a introdução. O contexto das regiões tropicas americanas da Goiabeira pertence à família das mitáceas, sendo amplamente cultivada nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. A fruta apresenta alto valor nutritivo, possuindo elevados teores de vitamina C, ácido asfóbico, vitamina A, cálcio, tiamina, niacina, fósforo e ferro. Segundo o nome brasileiro de fruticultura, dentre os países produtores do Brasil, é um dos maiores com volume de produção de 424.031.000 toneladas em uma área plantada de 17,60 mil hectares em 2016. Tem-se o objetivo do trabalho, sendo o trabalho, ele buscou caracterizar em termos fisico-químicos a polpa de goiaba in natura, comercializado em Belém do Pará. Tem-se agora os materiais e os métodos. Sendo que utilizamos, pegamos a amostra, que foi a goiaba, fizemos 30, pegamos 30 amostras, entre agosto e setembro de 2019, em Belém do Pará. Em parceria, logicamente, com a UFPA, a Faculdade de Farmácia e o Laboratório LAF, foi submetido à frigeração até as análises das amostras. E essas análises foram fisico-químicas, que é o pH, sódio solitotais, condutividade elétrica, umidade e densidade. Todas as análises foram realizadas e triplicadas e seguindo um método oficial. Tem aqui os resultados das discussões, a tabela e a média. O pH, a condutividade elétrica, sódio solitotais, densidade e umidade. O pH foi de 3,62. O médio, logicamente, o pH médio foi de 3,62, acima do requerido mínimo e abaixo do máximo exigido pelo Ministério da Agricultura. Onde é exposto que a roupa de grava deve ter, no mínimo, um pH de 3,50 e, no máximo, 4,2. Ou seja, o pH média da amostra está entre o valor correspondente do Ministério da Agricultura. Além do mais, nota-se que a umidade média foi de 82,69%, sendo superior ao encontrado na tabela brasileira de composições de alimentos TBCA da USP 2008, que propõe um valor de 80% para a umidade da fruta. A condutividade elétrica média da polpa foi de 0,59 ms por centímetro. O valor médio da densidade foi de 1,080 gramas por ml. O último tem-se os sólidos de serviço totais, sendo a média da polpa de 9,65 graus brix, estando de acordo com a norma proposta pelo Ministério da Agricultura, pois o mínimo requerido pelo órgão era de 7 graus brix. Tem-se a conclusão, e para finalizar, o pH foi ácido para ambas as amostras e o sólido solúdio total estava acima do mínimo exigido pela legislação, logo estando dentro da norma e de acordo com as literaturas sobrepostas. Já a umidade da polpa está fora dos padrões analisados, tendo em vista que a média dessas características mais pode-se considerar uma pouca diferença entre a literatura e a umidade média do produto estudado. Agradeço à Universidade Federal do Pará e à Universidade Federal Rural da Amazônia. Eis aqui minhas referências. Meu nome, Gustavo Campos de Lima, minha instituição, Universidade Federal do Pará, e meu e-mail disponível. Obrigado a todos.